Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais uma parte do nosso quadro Epic Friends pra vocês. E dessa vez um dos mais pedidos. Com certeza, gente. No Kwasa e Wien, do Mamamoo. Ai, gente, olha, eu sou suspeita pra falar que eu tenho muita queda em 9-5-liners. Duos de 95 são a minha paixão. E eu acho que amizades femininas do K-pop, elas são a minha preferida. Eu falo aqui de mim e vi, então tipo, é muito engraçado porque todo mundo é de 95. De 95, é tudo perfeito. É tudo, é destino. É destino real. Bom, gente, não é segredo pra ninguém que gosta de Mamamoo que a Kwasa e a Wien são amigas desde antes de entrarem pra empresa. Desde a época da escola elas são amigas. E elas têm uma das amizades mais lindas do K-pop. E a gente veio hoje contar a história delas pra vocês. Mamamoo como um todo, né, as quatro são assim, das amizades em grupos, né, mais perfeitas da história, de grupos femininos da história do mundo. Mas a gente vê que as duas realmente têm um elo de almas, né. É, é almas femininas mesmo. Sim. As duas se conheceram numa escola em Jongju. Logo depois da Kwasa se mudar pra essa escola, depois de ter sofrido muito bullying na escola antiga dela por conta da cor de pele e tipo de corpo, né. A gente sabe que até hoje ela sofre com isso. Mas assim que ela chegou na escola, ela se identificou muito de cara com a Wien e quis fazer amizade com ela antes mesmo de conversar com ela. Foi tipo, química instantânea mesmo, amor à primeira vista. Ela chega a falar isso em vídeos, né, que ela antes mesmo de querer ser amiga dela, ela já queria conhecer. Algo já gravitava uma pra outra, sabe? Distinto, sim. E ela, enquanto melhores amigas se prometeu que tipo amizade dela não iria acabar só na escola, tanto que elas cumpriram essa promessa que elas fizeram uma pra outra. E elas ao formarem na escola foram pra Seul e elas fizeram uma audição pra Rainbow Bridge World, que é a igreja dela. E aí, 이제, Huyumiが 제 goião de 서류들이에요, então, 같이 맨날 학교 땡땡을 치고, 이제, e, 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 e... Amon Beer, Solar E elas debutaram no Amon Mas isso, tipo assim, além de toda a bagagem que elas já tinham Pré-grupo Cara, ser trainee de K-pop E tentar debutar no mercado Mais difícil da Ásia Só estreitou ainda mais Lás que já eram mega estreitos, né Exatamente, elas já falaram, inclusive Em entrevistas, que Às vezes elas estavam Passando por tanta coisa que elas iam juntas Pro Rio Han chorar Cara, imagina isso As duas de mão dada, indo pro Rio Han chorar Isso me importa o coração, mas o mesmo tempo é fofo É tipo isso E aí elas falam, que elas já se perguntaram várias vezes O que elas fariam se elas não tivessem uma outra Cara, eu acho que isso é sinal de amizade Porque eu acho que todos os meus melhores amigos Eu já pensei isso Alguma vez na vida O que eu faria se não tivesse isso E isso eu acho que é um sinal É um sinal, tipo assim, cara Essa pessoa faz a diferença na sua vida Sim Quando a gente trabalha em São Paulo Em São Paulo, a gente tem um grande apoio É um sinal de amizade A gente tem um sinal de amizade A vida delas é muito sincera É muito real Elas realmente se tratam como família Você sente aquele fio de família Quando elas estão perto uma da outra, né Inclusive tem até um momento muito bonitinho Que tipo assim Você vê que é uma coisa muito natural Que as pessoas captam delas Elas antes de entrar num show A Ruaça dá um beijinho na mão da Wynn Sabe, uma coisa Captaram esse momento E o Fênon teve esse momento pra guardar Pra história, né Mas ela, sabe Aquela coisa que você realmente vê que tipo Gente, tipo família às vezes são pessoas E sabe E o seu lugar às vezes é no coração delas Então é tipo muito fofo de ver essa interação, sabe Exatamente Ver que uma é muito preocupada com a outra Tipo, uma quer proteger muito a outra Isso é muito lindo Claro Inclusive, tipo assim A gente vê isso transcrito na arte delas mesmo Porque quando a Ruaça debutou ano passado Só a Wynn fez parte do MV Tipo assim Apenas De bobs É, a menina Apenas apareceu lá E ninguém sabia E ninguém sabia Eu acho que todo mundo do Fender ficou louco Quando viu Quando ela aparece Muito chica E é muito perceptível Quando você começa a perceber As interações delas Que elas têm o mesmo tipo de humor É real Elas riem das mesmas coisas Elas fazem os mesmos tipos de piada Elas têm as mesmas bobeiras Elas têm o mesmo timing Eu acho que é muito isso Quando você tipo assim Escuta muito Que você parece com o seu melhor amigo Mesmo fisicamente Você não tem nada a ver É porque eu acho que Quando a gente convive com as pessoas A gente passa Pra ter a mesma afeição Sim Os mesmos trejeitos A questão é que tipo assim Quando você convive muito tempo Com uma pessoa A gente pode dizer A gente começa a ter a mesma mania A gente cria manias juntos Quantas vezes estão falando as mesmas gírias Ninguém entende o que eu e Isadora falamos Ninguém A gente Só a gente E a André e a Mari É Ninguém entende o que a gente conversa É É o porto aberto Apavorado Corada Corada Covid Corona Se entrar uma pessoa aleatória Na nossas conversas Ela vai ficar olhando Tipo assim Ela vai ficar apavorada Que gira Ela vai ficar tipo apavorada Apavorada Eles não vão entender nada E eu acho que a Roa Sayuin Tem a mesma coisa As devem falar O povo devem ficar assim O que vocês viram falando Isso é coreano? Elas vão falar Isso aí E cara Uma das coisas mais bonitinhas Que elas têm na amizade delas É que elas têm a mesma tatuagem Né Elas têm duas tatuagens iguais Sim Duas tatuagens juntas Assim que elas fizeram Uma nos tornozelos esquerdos De cada um Escrito ressonância Resonância É em inglês Dizendo que elas vão estar Sempre juntas Conectadas Sim E elas têm uma outra tatuagem Igual no pescoço Com a palavra Cadu Eu não sei que língua é É uma língua Dizem que é uma língua Tipo em inglês antigo Alguma coisa assim E que significa Amigos que carregam suas dores Sabe Uma coisa super profunda Elas pesquisaram Né Tem uma coisa profunda ali Viu A távora E cara Elas quiseram se marcar Não só uma Mas duas vezes Sabe Tipo eu tenho A tatuagem Com as minhas melhores amigas Mas só uma tá bom Né gente Pelo amor de eu Não tá bom E elas quiseram se marcar Duas vezes Cara É amor duplo É É tipo É muito amor Gente É muito amor Que elas têm Uma pela outra Isso é muito E de saber Que tipo assim Elas passaram de Uma parte da vida Onde elas tinham Tipo ninguém Pra terem uma outra Pra estarem juntas O resto da vida E hoje não está Só as duas Mas com as outras duas Duma mamãe Com a Solari Como o meu Que elas têm Uma ligação Muito forte também Então assim Ver que hoje Elas são quatro Sabe E isso é lindo Cara Então assim Que bom saber Que a gente persiste Que nós somos pessoas boas E a gente vai trair Outras pessoas boas Pro nosso lado Exatamente Elas são a prova disso E eu espero Que elas deem Muita arte pra gente Né Porque eles Uma mamãe Perfeita e maravilhosa E que elas continuem Tendo essa amizade Até elas ficarem Meio velhinhas Porque eu acho Que é isso que eu desejo Pra todo mundo Que tem essa amizade Sabe Não perca Essas amizades Essas amizades Gente Não deixa Essas amizades saírem Porque é isso Que você vai guardar Pro resto da sua vida São as amizades São as pessoas Que estão com você É verdade Cuida dos seus Gente E é isso Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês amem Essa amizade Tanto quanto a gente ama Sim E é dar like Dá like Se inscreve no canal Compartilha muito Esse vídeo Só isso Gente Amamos vocês Amamos os meninos Então é isso Um beijo Escreve aqui embaixo Quem mais vocês querem ver